Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E olha só, já encontramos partida e galera, esse vídeo eu ofereço ao segno Agnaldo Júnior Ele falou o seguinte, Jeff, já que vale desafio, o desafio você é ganhar com uma comp de humano e demônios Se precisar, pode pegar mortos-vivos, durante a montagem pode pegar qualquer coisa Beleza, então, ele mandou a gente pegar a comp de demônios e mortos-vivos E eu posso colocar mortos-vivos também, beleza? Durante a montagem eu posso pegar qualquer coisa, salve, salve Agnaldo Vamos embora galera, então, vamos que vamos Pronto, tirei aqui, durante a montagem ele falou que eu posso pegar qualquer coisa, correto? Vamos pegar esses dois aqui inicialmente, tá bom, tanto faz Então galera, será demônios, tá bom, demônios e humanos Eu posso pegar mortos-vivos também, como ele falou na montagem Isso vai ser interessante Na montagem não, eu posso completar, ele falou com mortos-vivos É, só humanos e demônios eu acho que não vai ser tão viável Mas completando com mortos-vivos a gente pode ver o que faz Apesar que eu não sei se vai ter uma sinergia tão boa Porém o intuito aqui não é a sinergia É, caramba mano O intuito é o que mesmo? Com o GGG, cara Olha isso, velho De cara, mano Dois de duas estrelas, mano Dá ver o General Baiacu pra completar aqui, mano Carai, que sorte, cara Começamos bem demais Então galera, o intuito aqui é o desafio Se você aí que tá assistindo esse vídeo nesse momento Quer participar do próximo vídeo do canal Comenta aqui abaixo o seu desafio Que sabe você estará participando aí do próximo vídeo Então vamos embora, galera Comecei com muita sorte aqui, mano Dois de duas estrelas Pena que é um peludo guerreiro E uma matcha funereira Não é da comp que ele pediu Né, com humanos e mortos-vivos Eu posso completar com Quer dizer, humanos e demônios E posso completar com mortos-vivos Tá bom Não vai ter uma sinergia tão boa Mas vai ser legal, cara Eu tô curioso pra ver o que dá pra fazer, tá ligado? Vai ser de acordo com o que for vindo pra mim Galera, eu coloquei o modo turbo Pois é um modo bacana pra tá trazendo vídeo Já que ele é mais curto Então as pessoas não precisam de um tempão 40 minutos pra assistir um vídeo E eu consigo fazer isso bem mais rápido Facilita até pra upload e tudo mais Ó, seguinte, deu dois de novo Vou pegar três estrelas Essa parada, mano Desse pique Ah, deu mais um funileiro, mano Pera, peludo Vou colocar esse garotinho aqui Que a gente pega combo de peludo Tá bom E só, galera, só Vamos pegar mais nada não Vamos tentar fazer as economias aí Porque, cara Eu vou precisar pegar novos zilote logo Pra poder ter maiores chances de E épicos, mano Porque eu tenho que Engajar com épicos nesse jogo Pra poder ter uma chance de vencer Cara, o Aguinaldo me deu um desafio difícil, mano Difícil, difícil Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Galera, eu tô lendo todos os comentários, hein Pessoal, lembra de Inscrever-se no canal E clicar no joinha Isso ajuda muito, mano Então vamos lá Nossa senhora Eu vou perder mesmo com Cara, eu perdi mesmo com dois de duas estrelas no time O que que é isso, mano? Mata logo, ué Ah, droga Morri Ah, foi por pouco, galera Foi por pouco Bora Cara, fazia um tempão Que eu não jogava moto Caramba, de novo, mano Outro de duas estrelas Mano, eu tô com muita sorte, véi Na moral Tenho quatro de duas estrelas já de início Cara Parece que tá chamando a comp de peludo aqui, mano Tá chamando a comp de peludo Tipo Fazer o desafio que ele pediu Vai ser complicado pra mim Porque eu vou ter que sacrificar três estrelas, mano Porque eu já tenho dois tigres de Dois guerreiros tigres De duas estrelas O três estrelas já tá logo ali, mano E não veio nem sequer um demônio ou um humano Nada, nada de nada de nada Meu amigo Esse negócio vai ser barril, viu Mas vamos lá Foco na missão Foco na missão Isso aqui vai ser missão Por momentos iniciais Não vou desistir da missão, não Mesmo que O sistema do jogo Esteja favorecendo uma comp Diferente Com peludos aí Tá, tipo, tá perfeito, mano Prometo que bota peludos aí Tá gode, mano Qualquer comp com peludo aí Tá gode É Cara Vou pegar esses dois malucos aqui Vou pegar esse cara também Vou pegar esse ponto E deixa eu ver, cara Colocar Esse daqui mesmo Esse daqui mesmo, ó Tá bom, tá bom Cara, tô sem querer tá Geralmente essas coisas não acontecem comigo De pegar com tanta facilidade Duas estrelas, mano Não acontece, não acontece Galera, quem puder compartilhar o vídeo Ajuda muito Manda pros amigos também Apresenta o canal Tô focado demais no Chaz Rush E no Arenovelo também, galera Live todos os dias Na Steamcraft Link na descrição, tá bom Pra galera de Arenovelo Que quer os vídeos Já já retornamos com os vídeos De Arenovelo pra vocês Tá bom Deu bom, deu bom Vencemos essa rodagem de novo Tá tranquilo então Tá tranquilo, tá tranquilo Pronto, vai Finaliza aí, mano Tem um cara lutando comigo lá, mano Ele perdeu feio Também, mano Tem quatro e duas estrelas Difícil do maluco ganhar Tiro de ursos agora Ó, finalmente veio um demônio aqui, mano Veio um macaco também Mano Olha isso, véi Mas eu vou colocar o cavaleiro, mano Pronto Meu amigo Eu vou te contar, viu Eu acho que é o suficiente Pra vencer os ursos, mano Bora equipar os itens aqui Esse aqui vai Resistência mágica Não vai nem ajudar agora Vamos deixar de fora Ah, sim Esse aqui também é demônio, mano Demônios Ele falou demônios, né Agora o problema é Pra colocar mais de um demônio Eu vou precisar de justiceiros, galera Eu acho que eu dei uma vacilada nisso Esqueci desse detalhe Acabei não observando Eu posso ter deixado o justiceiro passar Então a partir daqui Vamos ficar ligado Se é pra colocar demônios e humanos Eu preciso de justiceiros Então bora dar uma focada nisso Bora ver se aparece, cara Ai, meu Deus do céu Eita gota serena Olha, dois repetidos também aqui Se fosse pra compra que eu quisesse Daria pra fazer Mas não vou pegar nenhum deles Bora deixar assim por enquanto, galera Colocar mais um em campo Só pra garantir a vitória, tá bom? Eu tô na sequência de vitória E quero garantir O adversário é o... Penúltimo Tá lá embaixo Ele também tem seis Então se eu não garantisse mais um slot Eu iria perder, mano Meu time tá forte É bom garantir essas vitórias no início Agora porque daqui a pouco Eu vou começar a fazer as cagadas Vou ter que vender tudo que eu tenho Pra focar em humanos E demônios A sorte é que tem... Dá pra fazer um combo de guerreiro, mano Já que vai ter humanos e demônios Dá pra fazer um combo de guerreiro Combo de mago, tá bom? Tem como fazer uns combos legais aí, mano O difícil é o seguinte, ó Nossa senhora Eu perdi aqui, mano Ah, essas gotas Desses petzinhos É de quebrar a perna, ó Fica a gota Gula morto-vivo É interessante, galera É interessante o Gula morto-vivo O morto-vivo é interessante aqui Deixa eu ver Eu posso colocar ele aqui em campo Que é pego como de guerreiro E querer esse daqui Tá bom? Acho que é legal Só isso, galera Só isso Tô vendo que é a hora de pegar esse daqui Duas estreias também, mano Ele é um caçador Mano, eu vou garantir ele Porque eu tô achando que vai vir Mais dele lá na frente, mano Bora ver, bora ver Daqui a pouco eu tenho que começar a vender Tem alguns itens aqui Bora equipar Depois a gente vem Essa parada Tem mago aí no time deles? Nem tem Não adianta nem equipar agora também Deixa aqueles itens lá de boa Vamos embora, galera Vamos que vamos Ó, estamos em vitória Pelo menos aqui Sequenciazinha Quer dizer, eu perdi a última Perdi minha sequência Ó, mais um demônio Olha o justiceiro aqui Tá o seguinte Bota esse em campo O macaco eu vou vender Poder tá ocupando o justiceiro Vou vender esse outro macaco Com o apigado slot Os juros é só até 5, né Aqui Baco, vamos tá vendendo Ah Ah, pô Vamos deixar guardada por enquanto Vamos deixar a bichinha guardada por enquanto Galera Demônio está vindo muito Mas isso é ruim Não adianta vir demônio Se eu não tiver os justiceiros Tem que vir Logo A outra justiceira, mano Ou então Quer dizer, tá vindo demônio, né Precisamos da justiceira Ou então dos humanos primeiro, mano Ó, nosso time tá forte Conseguimos essa vitória Isso é bom Vamos dar segurada Esse desafio tá complicado, mano Eita, Deus Aí o desafio, galera Ó A ganhar O desafio não é fazer, galera O desafio é ganhar Com essa comp, mano Vamos lá O desafio é difícil Mas vamos nos esforçar aqui Ganhamos muito ali Opa Geleia Já veio o justiceiro de novo Essa rodada foi muito boa Ó, como vocês podem ver Não aumenta ali acima de 5 Tá bom? O slot É... Os juros Vamos só gastar agora aqui Pra aumentar O slot Coloca esse garotinho aqui Eu vou desistir desse garoto Duas estrelas Bota pro ladinho Vou investir aqui Pra aumentar o slot Meu foco é todo Pra aumentar o slot, galera O meu time tá forte já Eu vou gastar Guardar essa Essa geleia aí Pra usar nos épicos Tá bom? Quando vier o primeiro Épico aí duplicado Eu já pego duas estrelas dele Vai nos ajudar lá na frente, mano Porque o problema aqui É que eu vou vender Os meus de duas estrelas Lá na frente Pra poder fazer a compra Como ele falou, galera É... Durante a montagem Eu posso pegar o que eu quiser Tá vendo? Por isso que eu tô fazendo Essa composição Coletamos bons itens aqui Vamos colocar tudo, mano Tô colocando só os recomendados Por enquanto Cara, tem que vir logo O outro justiceiro, mano Deve ter passado no início Lembra? Porque eu tinha me esquecido Ah, como demônio Eu vou precisar de justiceiros Mas... Tudo bem Ó, já veio outro demônio aqui Tá bom Vou atualizar Os... Os lotezinhos Deixa eu ver Ah... Já posso colocar esse Não vai perder o buff Como eu tô vencendo, galera Vou focar de novo aqui No slot Eu vou só atualizar Uma Se vinha coisa boa Eu guardo, mano Veio Vou guardar Vou guardar Vou guardar Veio o ótimo, na verdade Eu não vou guardar não, mano Eu vou comprar Tô nem aí pros juros Deixa eu atualizar a próxima Pronto Já temos justiceiros, galera Veio a nossa primeira Mana Que foi épica Então melhorou as coisas Pra gente aqui, hein Já posso colocar eles Eles em campo Mas eu quero primeiro Colocá-los aí Pra duas estrelas Pra poder colocar em campo Substituindo eles aí Pra o time não ficar muito fraco Então temos que tomar cuidado Com as substituições agora Vamos garantir duas estrelas Desses demônios Que tão repetidos Tá vendo aí que eu tenho três Que já podem ir direto Pra duas estrelas Ah, eu tinha trancado, mano Que burrice Mano, eu deixei Trancado, velho Ó, oceano Humano cavaleiro Interessante Bora gastar Pra aumentar a slot logo aqui Vamos colocar essa Justiça em campo Por enquanto é isso, galera Por enquanto é isso Por enquanto é isso Por enquanto é isso Deixa eu terminar essa rodada Que a gente vê o que faz Com mais calma Vamos equipar aqui Alguns itens Deixa eu acabar a rodada Eu não posso perder Lembra do foco O foco é vencer, mano Esse desafio Tá muito sano Muito sano Vencemos, tranquilamente Eu preciso pegar Duas estrelas Desses demônios Que tão em campo aí, mano Elfa assassina Elfa cavaleiro Nada de nada Pra gente, galera O gula Vou ter que vender, mano Já sai gula E vai entrar você Aqui no meio Humano de fogo Ok Atualizar uma Poxa, não foi a atualização, mano Aí, foi Botei ela E vou pegar Esse demônio E puta que Galera Deu ruim, mano Tem essa daqui, velho Assassina, demônio Vou ter que guardar Porque eu não tenho slot Pra ela Não quero usar gelé Agora, mano Eu não quero usar gelé Eu vou guardar A próxima rodada Agora eu tenho que fazer Uns loucuras aí, mano Tenho que fazer Uns loucuras aí Na próxima rodada, velho Eu acho que eu vou Gastar tudo Pegar o décimo slot Logo É isso mesmo que eu vou fazer Pegar logo o décimo slot Pra poder organizar As paradas, mano É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer, galera Apesar que tá muito cedo Pra isso, né Mas tudo bem Calma aí Opa, boa Pra vender você Vender você Droga, tira dos estrela Era pra aumentar os slots, galera Não amentei Vacilão Dama sombria Morto-vivo Que eu posso completar Vou tá pegando O Mano Fera Eu preciso desse cara Tranquei Esse Mano Fera Guerreiro Vai me ajudar muito No combo, galera Pessoal É hora de organizar a parada Tá uma bagunça Isso aqui Vou vender o resto Que não é da comp E vamos fazer acontecer Isso aqui, mano Tá uma bagunça Primeiro eu vou botar aqui Pra Pegar logo o máximo Colocar Dama sombria Não, mano Colocar você pra cá Você não é da comp Então saia Cavaleiro já tem Vou botar você Comprar ela Atualiza Essa humana Eu acho que não vai ter Espaço pra ela Mas vou pegar E ver o que vem Na frente Beleza Vamos guardar aqui, galera Que não dá pra estar Comprando agora Vamos pegar esse demônio E duas estrelas Vai ajudar bastante Pronto O time tem que ficar Forte, cara Ó Pegamos ali Duas estrelas Já tá em campo Essa cena Que também já tá em campo Tira esse que tá repetido Bota essa humana Aqui pra trás Justiceira Aqui pro lado Vamos Atualizar Boa 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 Não deu tempo Galera Era pra jogar Outro lá, mano Era pra jogar Outro lá, cara Viu essa assassina Aqui Também tem que focar Nela, cara Eu vou desistir Dessa humana Por enquanto Pegar essa assassina Aqui Ganhamos, galera Ganhamos, viu Pronto Ganhamos, ganhamos Ganhamos essa rodada Mano, eu tô nervoso, velho Quero fazer bonita Essa parada, mano Agora deu bom Ô, cadê a gema, mano? Caralho, mano Não tem, mano Eu vou tirar você aqui Por enquanto, velho Quero ser duas estrelas Quero ser duas estrelas Vai lá, galera É o time que eu tenho Por enquanto, pessoal Essa sinergia tem duas estrelas Tem duas estrelas Essa daqui Eu ainda não tenho nada dela Eu não sei se eu vou colocar Mortos-Vivos Pra completar a composição, galera Não sei Não sei ainda Não sei ainda Mas Mortos-Vivos é uma boa, mano Vai completar sim Vai dar uma sinergia boa, cara Não, Mortos-Vivos vai reduzir a armadura Não vai ser tão viável assim, não Apesar que eu tenho guerreiros também na comp Eu tenho mais demônio O mano, o dragão, o cavaleiro Esse é bom, bicho Tá uma compra e meia mista, né, velho Mano Mano, mano, mano Pera, não tem na comp Vamos pegar esse cavaleiro só, mano Galera, eu tô nervoso, mano Eu tô em primeiro Mas eu não sei se eu vou conseguir vencer, cara Nossa senhora Vence bonito Não vai dar pra comprar esse maluco, velho Galera Só tem eu e mais dois, mano Só tem eu e mais dois, velho Será que dá? Faz um demônio, mano Que isso, velho O justiceiro veio o outro dele, mano Eu vou desistir desse daqui Pegar esse justiceiro Atualizar O justiceiro ali também Vou poupar esse Poupar não Sacrificar, mano Esse daqui A assassina tá de fora por enquanto Poupar esse dragão aqui, mano Não sei onde eu coloco ele, cara Não vai dar pra colocá-lo Isso aqui é a verdade Não vai dar pra colocar esse cavaleiro, mano Na verdade Eu posso substituí-lo Isso eu posso fazer É uma opção, galera É uma opção, mano Ó, só tem mais um adversário, galera Tá dando bom, hein Tá dando bom Ó, bacana que o vídeo não vai ficar tão longo No modo turbo, cara Fica bacana pra vídeos Quase 20 minutos Cavaleiro Aegee de novo, mano Vou focar no Aegee, mano Focar no Aegee Porque já tá Mais facinho aí, né Hum, do zero do atar Ferrou, mano Ferrou, mano Eita, gota Vou focar em quem, mano Desistir da assassina, mano Cara, o negócio tá brabo, mano Tá brabo, tá brabo, tá brabo Ah, o time do maluco ali Tá com humanos também, mano Nossa, ele tem Três de três estrelas, cara Tem humanos, elfos ali É isso mesmo É humano e elfos, cara É humano e elfos ruídos Que ele tá fazendo, cara Legal, legal A camp dele, mano Não é ruim, não Derrindo fogo de novo, mano Eu vou ter que desistir De alguns aqui, velho Justiceiro Vou desistir de você Cavaleiro Vou desistir de você Vou pegar esse garoto Olha Desistir do justiceiro Quem vem? O justiceiro Meu Deus E agora, velho Não, não adianta não, mano Vou ter que desistir do justiceiro sim, cara Não adianta não, velho Bota ela pra duas estrelas, velho Não vai adiantar não, velho Esse adianta É ele que eu quero, mano Focar nele E botar ali três estrelas Que fica brabo Eita, gota Só tranca Só tranca Só tranca, mano Se o cara não morrer agora Morreu Mano, olha essa mão que veio, cara Vocês viram aquilo Eu ia detonar ele Tá aí, galera Tá aí, tá aí Vitória O pedido do Agnaldo Deu certo, Agnaldo Conseguimos aí fazer uma boa comp Conseguimos vencer Fizemos um bom trabalho de gemas Com uma comp de humanos E demônios, mano Humanos e demônios Que é isso Gosto demais Galera, esbaga o dedo do like Dá sua sugestão Comenta aí abaixo Tô curioso aí Pra ver quais serão as sugestões da galera É isso Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau